Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Terror no hotel Há alguns anos, quando eu tinha 21 anos e decidi viajar sozinho para conhecer o país, eu cheguei em Salvador em uma noite de verão. Eu estava um pouco cansado após a viagem de carro, mas estava empolgado por estar em um lugar novo. Eu tinha reservado um quarto em um hotel, que claro, não vou citar o nome, e que de acordo com as avaliações online, era um bom lugar para passar alguns dias. A verdade é que era um lugar muito bonito, embora um pouco barulhento. No entanto, desde o momento em que eu entrei naquele quarto, algo me fez me sentir desconfortável. Não era o local em si, pois estava tudo muito limpo e bonito, mas sim o ambiente daquele quarto. Como todo jovem solteiro, eu decidi explorar a cidade e passei a noite visitando bares e restaurantes, mas quando eu retornei ao hotel e entrei no meu quarto, a sensação de inquietação retornou. Foi então que aconteceu algo inexplicável. Eu estava dormindo profundamente quando algo me atingiu no rosto como se eu tivesse levado um tapa. Eu acordei sobressaltado e acendi a luz procurando ao redor, mas não havia nada lá. Eu inspecionei debaixo da cama, mas também não encontrei nada. Ainda muito assustado, eu tentei voltar a dormir, mas não consegui. Passei o restante da noite acordado tentando entender o que havia acontecido. Eu gostaria que tudo tivesse terminado naquela noite, mas na noite seguinte, enquanto eu tentava dormir, eu ouvi um sussurro no meu ouvido, uma voz feminina me dizendo, não vá embora. Amigos, eu pulei da cama, liguei a luz e procurei pelo quarto, mas, mais uma vez, não tinha ninguém lá. Eu estava aterrorizado e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Desde a primeira noite, toda vez que eu voltava ao hotel após passear durante o dia, eu ficava cada vez mais inquieto. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu fui falar com o recepcionista, mas ele me disse que não havia reclamações de outros hóspedes e que tudo estava bem. Eu fiquei ainda mais confuso e assustado. A terceira noite foi a pior de todas. Eu estava dormindo profundamente quando algo tocou meu pé. Eu abri os olhos e vi uma figura com capuz, semelhante a uma pessoa, se erguendo na minha frente. Eu gritei, pulei da cama e liguei a luz, mas a figura desapareceu como se nunca estivesse estado lá. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Deixei todas as luzes acesas e liguei a TV para me distrair e não me sentir sozinho. No dia seguinte pela manhã, eu decidi deixar o hotel e seguir a minha viagem pelo Nordeste. Eu ainda não entendo o que aconteceu lá. E é ainda mais estranho porque o recepcionista me assegurou que nenhum outro hóspede havia reclamado de algo assim. Eu fico pensando se aquilo realmente estava me acompanhando ou se era alguma alma perdida que habitava aquele quarto. Eu espero não ter que vê-lo novamente. Enfim, muito obrigado por me ouvir. Foi uma experiência assustadora e real, da qual eu nunca me esquecerei. Um grande abraço a todos. Quando você fica desprotegido? Olá a todos. Gosto muito de assistir os vídeos do canal, a ponto de acreditar que eu já assisti a quase todos. Eu espero que essa história lhes pareça intrigante. Meu nome é Tomás. Eu tenho 19 anos e moro na região sul. Eu sou um estudante de ciências e nunca acreditei em fantasmas ou energias paranormais. Mas essa história que aconteceu no verão de 2021 me deixou pensando por muito tempo. Eu fui viajar com quatro amigos e o irmão da minha melhor amiga, Jéssica, que era dona de uma cabana em um lugar na Serra Gaúcha. A viagem foi longa. Pegamos uma estrada de terra por cerca de 40 minutos de carro. No final, chegamos a um belo local cercado pela natureza. Luciano, a cabana estava em um terreno grande e cercada por dois portões de madeira maciça e um longo caminho para chegar até lá. O lugar estava bem cuidado e compartilhava o terreno com o vizinho, que nunca estava presente. A grama não estava muito alta, o que nos permitia ver tudo ao redor. A esquerda da cabana havia um pequeno riacho do qual a casa tirava sua água e à direita havia uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, a qual acendemos uma vela para proteção assim que chegamos. Apesar de o local não ter história de bruxas, duendes ou algo semelhante, eu nunca me preocupei que algo estranho pudesse acontecer. O máximo que poderíamos ouvir era o barulho dos animais durante a noite. Originalmente, planejamos ficar na cabana por cerca de três dias, mas devido à pandemia da Covid-19, Luiz, um dos meus amigos, ficou doente e nos infectou. Portanto, acabamos ficando por cinco dias isolados. A cabana era dividida em uma sala principal, um banheiro e uma cozinha no meio, e os quartos na outra extremidade. No dia em que chegamos, organizamos tudo e distribuímos os quartos. Minha melhor amiga Jéssica e seu namorado dormiam juntos, enquanto eu compartilhava o quarto com a minha outra amiga, Camila. Dormíamos no final do corredor entre a sala principal e os quartos. O irmão de Jéssica dormia na sala principal com a luz acesa. A primeira noite foi relativamente tranquila. Fizemos marshmallows e, em momentos específicos, ouvíamos alguns ruídos no quintal, que era a única parte cercada por árvores, funcionando como uma espécie de barreira natural. Luiz e eu brincavamos imaginando se algo surgisse da floresta, como o lobisomem ou alguma criatura. A Jéssica, no entanto, nos disse para parar, pois ela era uma pessoa assustada por natureza, e acrescentou que, se algo aparecesse, as meninas seriam as primeiras a serem apanhadas. Camila comentou que nós só estávamos tentando assustá-la. Na segunda noite, as coisas continuaram mais ou menos iguais. Durante o dia, exploramos a região, que tinha muitos pontos turísticos, e descansamos à tarde. No entanto, a partir da terceira noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Decidimos ir para a cama cedo, pois tínhamos tido um longo dia de caminhadas. Camila é uma pessoa de sono leve, e por isso sempre acorda com o menor som ou movimento. Ela prefere dormir grudada na pessoa com quem está. O irmão da Jéssica dormia na sala principal com a luz acesa, enquanto eu dormia na parede do lado esquerdo do quarto. Isso me permitia ouvir o quarto ao lado. A Camila dormia à minha direita. Ela havia me pedido para deixar a porta entreaberta porque tinha medo do escuro. Eu concordei e fiquei ouvindo música com um único fone de ouvido enquanto mexia no meu Instagram. As horas passaram, e era quase meia-noite quando eu vi um movimento de sombra passando rapidamente pela parede atrás de mim. Isso me surpreendeu muito, já que o banheiro estava diretamente em frente e eu não tinha ouvido nada. Eu tirei os fones de ouvido para escutar melhor, mas não ouvi nada. Dois minutos depois, o namorado de Jéssica, o Luiz, entrou no nosso quarto. Ele acendeu a luz e perguntou se tínhamos ouvido algo estranho. Camila e eu dissemos que não, e ele explicou que havia ouvido o som de pedras batendo no telhado como se algo tivesse caído. A princípio, achamos que poderia ser a bomba d'água e não demos muita importância. Na noite seguinte, estávamos jantando e perguntamos a Luiz sobre o que havia acontecido na noite anterior. Ele negou ter se levantado para verificar o barulho. Nós ficamos confusos, pois ele tinha conversado conosco sobre isso com seriedade na noite anterior, mesmo com a luz acesa. Luciano, o Luiz voltou a afirmar que não se levantou durante a noite. A Jéssica confirmou que ele não havia se movido e Camila e eu estávamos convencidos de que ele tinha se levantado para checar o barulho. Luiz sugeriu que talvez tivéssemos sonhado com isso, mas todos nós negamos veementemente. Ele argumentou que se tivesse se levantado, ele teria nos acordado. Eu fiquei perplexo, pois eu tinha estado acordado o tempo todo e a única pessoa que estava dormindo era Camila. Apesar do que aconteceu, a noite foi relativamente tranquila. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Camila e eu estávamos acordados e conversando sobre o livro que eu tinha levado. Por volta das duas da manhã, eu ouvi um ruído alto vindo da parede externa atrás da minha cama. Camila me perguntou o que era e eu peguei o meu celular para usar a lanterna e verificar pela janela. Ao abrir a janela, eu não vi nada lá fora. Mas, segundos depois, ouvimos outro barulho, como se alguém tivesse jogado uma pedra pequena no teto de lata diretamente acima do nosso quarto. Ficamos em silêncio por um momento incapazes de explicar a origem desse som. Logo em seguida, Jéssica e Luiz entraram em nosso quarto perguntando o que havia acontecido. Nós contamos o que tínhamos ouvido e Luiz e eu decidimos sair e verificar a casa. Cada um de nós fez uma busca separada, mas não encontramos nada estranho. No entanto, notamos que a vela que havíamos acendido junto à estátua de Nossa Senhora para a nossa proteção estava apagada. Não conseguimos encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Até o dia de hoje, eu continuo contando essa história sem ter ideia do que pode realmente ter acontecido. Eu ainda não acredito em coisas sobrenaturais e não consigo encontrar uma explicação para tudo o que aconteceu. No entanto, foi uma experiência intrigante que nunca esquecerei. Amigos, eu peço desculpas se a história ficou muito longa, mas eu queria passar o máximo de detalhes possíveis. Eu espero que o canal continue crescendo, pois eu sou realmente um grande fã. Um grande abraço e muito obrigado. Uma segunda família? Olá, Luciano. Meu nome é Lia. Eu sou uma grande fã do canal. Espero ter a oportunidade de ver o meu relato lido por você. Aqui vai a história. Minha mãe sempre teve manias e tendências particulares. A mais estranha, sem dúvida, era a sua obsessão por economizar. Não se tratava apenas de guardar um pouco de dinheiro para emergências. A minha mãe levava a economia a outro nível. Se encontrasse uma maneira de economizar até mesmo 30 centavos insignificantes, ela não hesitaria em fazê-lo. Talvez a genética tenha desempenhado um papel nisso, ou talvez tenha sido a educação que ela recebeu dos meus avós. Mas o fato é que seu desejo de economizar sempre foi notável. Naquela época, decidimos embarcar em uma aventura e viajar para Machu Picchu, no Peru, algo que sempre desejamos fazer e finalmente tínhamos a oportunidade. O Peru é um lugar cheio de histórias para contar, desde suas lindas cidades até sua rica história e cultura fascinante. Cheias de emoção e com as malas prontas, aguardamos ansiosamente o dia da partida. Minha mãe, com sua insaciável habilidade de economizar, entrou em ação para encontrar o alojamento mais econômico possível. Após uma pesquisa exaustiva online, ela finalmente encontrou um albergue que parecia ser um bom negócio. Era como se custasse mais ou menos 150 reais por pessoa hoje em dia. Não era o alojamento mais luxuoso, mas atendia as nossas necessidades. Minha mãe estava muito feliz por ter encontrado um negócio tão bom e eu também estava animada, já que adorava viajar. Então finalmente o dia da viagem chegou e com ele a nossa primeira visão do albergue. Não era uma mansão vitoriana, mas também não era um lugar negligenciado. Era um prédio antigo cuja fachada mostrava o passar do tempo e as histórias que ele havia vivido. A recepção ao entrar consistia em uma grande sala com um balcão onde uma mulher parecia ser a recepcionista. Não havia mais quartos no térreo, apenas o grande salão que servia como hall de entrada e a recepção. Ao fundo podiam se ver uma escada em espiral, um detalhe arquitetônico que chamou minha atenção. Curiosamente, do térreo não era possível ver o andar de cima e vice-versa, algo que eu achei bem peculiar. Nosso quarto estava no primeiro andar logo acima da recepção. A senhora da recepção nos informou que a porta de entrada seria trancada à noite, algo bastante comum conforme alguém havia nos contado. Assim, uma vez dentro, não poderíamos sair nem entrar até o dia seguinte. Minha irmã mais nova que na época tinha quatro anos e eu estávamos muito animadas. tínhamos viajado por muitas horas e estávamos prontas para explorar a cidade de Machu Picchu. No entanto, as atividades turísticas que tínhamos planejado não começariam até o dia seguinte, então decidimos começar explorando o albergue. Uma coisa que notamos imediatamente foi que a água da torneira não era potável. Se ficássemos com sede durante a noite, teríamos que descer até a recepção para beber água. Apesar desse pequeno inconveniente, o albergue era encantador. Embora se pudesse ver o passar do tempo nas paredes e no chão, a atmosfera era acolhedora e calorosa. Não tinha o charme impessoal e genérico dos grandes hotéis, mas sim uma sensação acolhedora, como se cada canto tivesse uma história para contar. Finalmente, a noite caiu. As luzes do albergue diminuíram e as portas foram trancadas como a recepcionista nos alertou. Em nosso quarto, nos preparamos para dormir após um dia cansativo mas cheio de emoção. As camas eram surpreendentemente confortáveis daquelas camas antigas com molas que rangem com o menor movimento. Minha irmã, cheia de energia aos quatro anos, finalmente se cansou e foi a primeira a dormir. em pouco tempo eu caí um sono profundo. Não sei quanto tempo se passou, poderiam ter sido minutos ou horas, mas de repente eu acordei. Minha mãe estava de pé ao lado da minha cama e me pediu para pegar um copo d'água. No início, eu queria dizer que não, eu estava meio dormindo e a ideia de me levantar e ir até a recepção não me entusiasmava. No entanto, quando eu vi a expressão zangada no rosto dela, eu decidi não discutir e concordei. Eu caminhei pelos corredores do albergue com os olhos meio fechados. A iluminação era fraca e as sombras brincavam com a minha imaginação. Mas então, eu percebi algo real. Em um canto, havia uma menina de cerca de sete anos parada e me olhando fixamente. No início, eu pensei que ela simplesmente estava com sede assim como eu. No entanto, algo em seu olhar me deixou nervosa. Eu pari por um momento e ela também parou. Quando eu perguntei a ela no melhor espanhol que eu conseguia pronunciar se ela precisava de ajuda, ela simplesmente respondeu com um não seco. Seu tom era frio e peculiar, nada comum para uma criança pequena naquelas horas da noite. eu comecei a me sentir um pouco assustada, mas tentei manter a calma. Ao chegar às escadas em espiral, eu não consegui evitar olhar para trás. A menina ainda estava lá, mas algo tinha mudado em seu rosto. Sua expressão não era mais impassível como antes, agora havia algo mais, nervosismo ou ansiedade. Eu não podia ter certeza, mas definitivamente era algo perturbador. Sentindo-me mais assustada do que eu gostaria de admitir, um pensamento repentino cruzou a minha mente. Eu devo deixá-la passar primeiro? Então, eu dei um passo para o lado e apontei para as escadas. Ela demorou um pouco para entender o que eu estava pedindo, mas finalmente desceu. Durante todo o tempo, seu sorriso era intensamente perturbador, nada parecido com o sorriso de uma criança comum. Ela era arrepiante e à medida que descia as escadas, seu olhar nunca deixava o meu. Depois que ela desceu e desapareceu de vista, eu esperei alguns segundos a mais caso ela quisesse subir novamente. Ao chegar à recepção, a única pessoa lá era a mulher atrás do balcão mexendo no celular. Não havia nem sinal da menina e o mais inquietante ainda é que a porta principal estava trancada e ninguém podia entrar ou sair. Eu peguei o copo d'água ainda com o coração acelerado e retornei ao quarto. Ao entrar, minha mãe estava dormindo. Eu tentei acordá-la para lhe dar a água, mas ela meio adormecida disse que não havia me pedido água. E de repente, eu lembrei, ela havia comprado uma garrafa de água antes de irmos para a cama. O fato de eu ter sonhado com tudo aquilo ou assim eu esperava me encheu de terror, mas ao mesmo tempo me deixou aliviada. Luciano, eu gostaria que tudo tivesse sido apenas um pesadelo, mas no dia seguinte, o copo d'água que eu havia trazido estava lá, intocado. E durante a nossa estada, eu sempre avistava aquela menina nos mais diferentes lugares e quando eu contava para minha mãe, ela brigava comigo e me mandava parar de inventar histórias. Muito obrigado por contar a minha história, Luciano. Um grande abraço a todos do canal e até uma próxima. Tchau, tchau.